E temos ação, acontece, Operação Fire Garden, é fogo no parquinho, em torno de investigação sobre tentativa de homicídio em Lagarto. Atenção, as imagens, esta especificação policial, ela foi deflagrada pela Delegacia Regional de Lagarto, responsável pela investigação, está em andamento, repito, está em andamento. A operação é fruto de uma investigação sobre a atuação de um grupo criminoso, esse grupo especializado em tráfico de drogas e homicídio. O grupo praticou duas tentativas de homicídio ano passado, 2023. A apuração policial identifica que o grupo criminoso é formado por parentes, uma família, a grande família do mal. São irmãos e primos considerados perigosos e extremamente violentos. Cadê o delegado? Cadê o Paulo Cristiano? Mais informação com o delegado doutor Paulo Cristiano. Doutor, doutor Paulo, fala que eu te escuto, doutor. Trata-se de uma investigação em torno de uma quadrilha especializada na prática de tráfico de drogas e homicídio, que atuava no bairro Jardim Campo Novo, aqui em Lagarto. Foram vários meses de investigação em torno das práticas criminosas desse grupo. Os agentes de campo coletaram diversas informações, fizeram filmagens, fotografias, enfim, diversos levantamentos e confirmações de que esse grupo vinha atuando há bastante tempo na região. E de posto desse material, nós representamos pela prisão preventiva desses elementos e também pela expedição de mandados de busca e apreensão. Na manhã de hoje, conseguimos então cumprir todos esses mandados, com o apoio da CIP Cães, Bepate, Core, da Polícia Civil, e todas as divisões da Delegacia Regional de Lagarto. Quatro pessoas foram presas em cumprimento aos mandados de prisão, sete mandados de busca e apreensão foram devidamente cumpridos e uma grande quantidade de entorpecentes se registrou apreendida. Além disso, nós elucidamos duas tentativas de homicídio que estavam em andamento, inquéritos que foram então já encaminhados para o Poder Judiciário. O nome da operação, Fire Garden, faz alusão ao bairro, que chama-se Jardim Campo Novo, e Fire Fogo, que é a maneira como eles deixavam esse bairro, principalmente nos finais de semana, com disparos de arma de fogo, um ambiente bastante complicado para se viver. Então, como conclusão dessa operação, a Polícia Civil então comunica a prisão de quatro pessoas e o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão.